Este é o InsideCast, o seu podcast do InsideCars, e ele tem o apoio de TheGarage e Betemais.com. E você entrou na Fiat para trabalhar em que área? Na área de engenharia de comportamento de produto. Eu não projetava o carro, mas a gente fazia ver o que estava acontecendo. Eu vi até hoje um vídeo de um, acho que vocês até me falaram sobre ele, um youtuber que estava fazendo muito sucesso aí com o Nara. Ele falou, olha, eu nunca compraria um Fiat no lançamento, porque tem que esperar um pouco por negócio. Na realidade era mais ou menos isso que eu fazia. Só que isso não é uma questão de Fiat. De todas as montadoras, ela põe o carro em campo e por mais que tenha... Aí que eu falo que a simulação ajudou muito. Porque hoje os projetos já nascem extremamente mais maduros. Avançados. Já nascem muito maduros. São detalhes. Eu acho que eu não teria esse emprego. Se fosse hoje eu não precisaria. E você chegou lá trabalhando em que projeto? Era geral. Não, era toda... Tinha toda... Inclusive no que não era projetado no Brasil. Na realidade é o que dava mais trabalho para a gente, que era o tipo, né? Ah! E aí, mas aí o tipo importado... E aí a encrenca era... Mas o tipo importado... Importado, importado. Mas aí você trabalhava em tropicalização ou coisa assim? Não. A tropicalização era feita pela engenharia da fábrica. Era o comportamento do produto. Era o que está acontecendo com aquele produto nas condições de uso do Brasil. Como é que é a resposta, o feedback que a gente precisa dar para a fábrica. Entendi. Como que isso está acontecendo. E deu muita dor de cabeça o fogo do tipo? O fogo do tipo deu. Era um problema real. Só que teve ali também muita... Muito alarde. Fala, fala. Não foi alarde. É que um grupo se apoderou daquilo. Falou, já que pega fogo alguns... Daí os daquele grupo pegavam fogo muito mais. Foi mais ou menos uma... Ah, entendi. Não sei se uma chantagem. Eu já falei isso mil vezes. Não sei se uma chantagem da fábrica. Eu não sei se vocês lembram, mas o tipo custava o preço de um Gol naquela época. Não lembrava disso. O tipo era muito mais carro que um Gol. Era de outra categoria, inclusive. A mesma coisa que comprar um Mobi com um Polo. É, isso. Ah, mas ele teve seus problemas, vai. Sim, teve. Não estou falando que não. Eu tive um tipo... Eu tive um tipo... Meu pai comprou zero em 95. A gente rodou mil quilômetros com ele em um mês e vendeu. Meu pai falou que bosta de carro, meu. Eu não quero isso aqui. Eu acho que era um projeto bom. Inclusive, a plataforma dele era uma plataforma que foi usada em vários modelos na Itália. Inclusive, no Alfa Romeo. Inclusive, nunca foi usado no Tempra brasileiro. Porque todo mundo acha que é a mesma plataforma do Tempra, mas não. O Tempra brasileiro foi desenvolvido em cima da plataforma do Recata. É, a plataforma do Croma. Do Croma. É o mesmo. Um híbrido. Realmente. E no final das contas, o Tipo tem a mesma plataforma da Piru, a Tempra, da Alfa. Exato, exato. Um 5, um 5, um 6, um 4, um 5, um 4, um 5, um 4, um 6. Sim, sim. O Fiat Coupé, o Tempra nacional. Você levanta o capô, vê aqueles dois bracinhos que seguram a torre da morcedora e fala... Conheço isso aqui. Daqui para baixo, a hora que tira a roupa, é tudo a mesma coisa. Mas ele teve um problema, que eu acho que faz sentido dizer, que era um carro descontinuado. Parecia o Fusquinha do Itamar, que foi descontinuado. Da repente alguém falou, faz um montão aí que tem mercado. Aí os caras começaram a montar de qualquer jeito. Aqui, aqui. Aí começaram a fabricar aqui. Não, não. Esse negócio de fabricar aqui foi nada. Nada. Foi no finalzinho. Sim, fizeram só em 97. Meia dúzia, sei lá. Mas o grosso não. O grosso vinha lá da Itália e notadamente jogava do jeito que caía. Ficava, manda para os macaquitos lá que está bom. Cara, que coisa maluca. Era uma questão de montagem, não era uma questão de projeto. Eu acho que ele era um bom projeto. E essa montagem para o carro do Brasil realmente dava muita... Os primeiros, eu me lembro, os 93, 94, eles davam mais problema até. Depois, 95, já melhorou bastante. E aí, os 97, quando veio com a injeção MPI já... Mas assim, eram problemas periféricos, né? Fabricados aqui já eram outro carro. Todo mundo fala que o carro que era fabricado aqui era muito bom. É, mas uma pena que durou muito pouco isso, né? É. Porque ele continuou sendo mais ou menos secadeiro. Ele não chegou a ser... A carroceria viria montada. E foi o primeiro carro brasileiro com airbag. Primeiro carro nacional com airbag. Foi o tipo. A Fiat descobriu que a Chevrolet ia lançar o Vectra. O Vectra B. Em termos de agilidade, a Fiat era muito... Aí eles lançaram... Eles descobriram qual ia ser o dia do lançamento. Eles lançaram dois dias antes. O tipo... Com airbags. Além do tipo, teve algum outro que se lembra de algum... Algum... Algum BO. É, isso. Ele tirou a palavra da minha boca. Algum BO. Vocês falaram, meu Deus do céu. Isso aqui está tirando o sono. Olha... Tem para... Acho que era 16 válvulas. O que foi o carro oficial de uma corrida de Fórmula 1? 93. 93. Deu um problema nos motores. Estavam travando os motores todos. Aquela série específica. E aquele carro que estava no autódromo, a gente estava olhando para aquilo de dedos cruzados. Então foi um lote experimental. Não que o carro... Era um carro fantástico. Aquele 16 válvulas que estava lá era um carro pré-série. Era um carro pré-série. Exatamente. Era um pré-série. Não, mas ele foi vendido, mas depois o pessoal fez o que tinha que fazer ali. Fez o recallzinho que tinha que fazer. A campanha, né? Mas era uma pré-série. E por que ele travava? Qual era o... Foi algum erro na montagem, na parte de baixo do motor. Eu não... Esse problema foi bastante... Foi muito pontual. Aconteceram em poucos carros da pré-série. E era um erro pontual. Um erro de montagem ali. Que resolveram rápido. Então eu nem fiquei sabendo onde foi o ponto ali da falha. Mas tinha algumas emoções fortes. A gente sabia que aquele motor podia não dar uma volta no autódromo. E você ficou quantos anos lá na Fiat? Não, não foi muito. Não foi muito também. Logo foram uns seis anos. Seis, sete anos. Você falou de Alfa Romeo. Você fez alguma coisa de Alfa Romeo? Sim, porque era tudo... Estava debaixo do mesmo guarda-chuva. A questão... O comportamental também do Alfa Romeo no Brasil para fora. Era a mesma coisa. E o que era o problema de Alfa? Virava aquele comando cônico, sem chaveta. Ah, dos 24 válvulas. É, aquilo ali era um estrago. Então os buços 24 válvulas era uma desgraça. E você sabe que recentemente eu vi que tem alguns modelos... Eu não vou falar marcas, vai. Não, mas são marcas mais atuais, mais conceituadas em termos de esportivo. Que está dando mesmo BO, né? O comando é cônico para você fazer o ajuste fino ali de posicionamento. Só que depende da utilização. Num tracking day, alguma coisa assim. Saiu de giro. Aquilo lá sai do lugar e vem. Que carro que está fazendo isso para eu comprar? Eu prefiro. Tá, você me fala. Eu prefiro não falar aqui. Depois a gente vê. Depois a gente conversa sobre isso. Eu prefiro não falar em marcas. Depois eu já falei demais aqui. E aí... E os 145 tinham algum problema assim? Não, assim, desse livro não. Sabe por quê? 145, 155, eu me lembro muito bem que todo mundo se chamava... Começou a chamar as Alfa de bomba. Mas por quê? Nada, era uma delícia. O 64 tinha um problema. Tinha problema de bobina e tinha o problema do comando. Então era complicado. Mas eu tive um Alfa 45 quadrifólio 98, 99. Uma delícia. Eu tive também. Eu fui atrás de um desses até achar do jeito que eu queria. Quadrifólio, da cor que eu queria. Nenhum. Uma delícia, por sinal. Eu vou te falar. O meu freio dianteiro... Eu era um animal. O meu freio dianteiro, a primeira troca de pastilha foi com 75 mil quilômetros. E eu era um animal. Comedor de freio. Porque eu só andava virado no giraia. Ou seja... Caralho, muito bom. Agora... Não, é que tem um assunto... Dentro da Fiat. Vamos voltar pra Fiat? Você quer falar de Temprestile? É. O Temprestile 9.6, tem algum problema que a gente tenha que se atentar? Porque a gente comprou um Temprestile. Né? A gente comprou agora. Faz dois anos. Tem alguma coisa que a gente precisa se atentar e falar... Não, era um motor... Eles foram bastante conservador, né? Eles trouxeram um motor... Oito volos? Mas com estrutura superdimensionada. Ele aguenta o tranco, aguenta a pressão do tubo e não tinha um problema crônico. Eu me lembro, não. Não tinha nenhum problema crônico. Fico mais aliviado. Era o mesmo motor do Lantia Delta. Do Alphoon 55Q4, que era o tração nas quatro. Inclusive... 225 cavalos que os caras usavam lá fora aqui. O Temprestile tinha um 65. E a mesma estrutura. Eu não entendo, porque a chance de ter ganho de escala... Isso era mínimo. E uma montadora, pra trazer uma família diferente de motores, pra fazer meia dúzia de carros, mas o custo daquilo de armazenamento, de peças, de party numbers, de controles, de toda aquela fábrica controlando uma família a mais de motores, é um custo absurdo. Então, eu não sei quem foi o doido que tomou essa iniciativa, mas não... Que não faltava isso. O ambiente da Fiat era muito diferente. Maravilhoso. Era muito diferente. Era diferente. A gente podia trabalhar, tinha liberdade. Era mais... Eu gostava muito. Eu gostava muito. É muito comum quando alguém sai de uma empresa, mas eu saí pela porta da frente, saí pra abrir um negócio. No mesmo dia, eu saí da minha cadeira da Fiat, sentei da minha cadeira na empresa que eu tava aderindo a ela. E é muito louco. A minha pergunta por isso é porque eu vejo que o pessoal que trabalha na Fiat, de modo geral, sai com carinho de lá. A gente até falou isso a semana passada com a Alessandra, da Mercedes, e ela falou do carinho que a empresa gera pra ela na Mercedes. E a gente falou isso um pouco de GM, né? Também. Também a GM tem um pouco disso. Também tem. Do ambiente geral, assim. E a Fiat é um caso que a gente vê, né? Que o pessoal que trabalha lá gosta. InSideCast.